Vocês pediram e eu resolvi trazer mais conteúdo sobre gravação a laser. Então se você está curioso, tem dúvidas sobre esse assunto, assiste esse vídeo até o final e deixa também o seu comentário de alguma sugestão de conteúdo que você queira ver sobre gravação e corte a laser de pequenos formatos. Roda a vinheta e vem comigo! Bom, a gente tem alguns vídeos aqui, alguns poucos vídeos aqui sobre gravação a laser e muitas pessoas através desse vídeo vieram no meu direct e também no meu whatsapp pedindo mais conteúdo sobre esse assunto. Então eu percebi que era dúvida de muitas pessoas, como também foi a minha dúvida quando eu decidi fazer a compra da minha máquina a laser. Eu tinha muita dúvida também e hoje o conteúdo ainda assim é muito escasso. Então eu vou ter essa missão aqui com vocês, esse compromisso de trazer mais conteúdo sobre gravação e corte a laser de pequenos formatos. Quando eu falo de pequenos formatos é porque eu utilizo uma gravadora a laser no tamanho de área de recorte e de gravação de 40 centímetros, 40 por 40. E ela grava e corta também, porém ela corta acrílico e MDF de até 3 milímetros. Então somente aquele material mais fininho mesmo, por isso que eu chamo de pequeno formato. E ela tem uma potência de 10 watts, tá? Então ela é uma máquina de entrada, mas que te atende super bem. Eu aqui na minha loja trabalho com gravação de alumínio, faço também gravação em MDF. E no alumínio a gente trabalha aqui com vários tipos de garrafas de cliente. Garrafa Paco, aquelas garrafas que o pessoal compra bastante na Shopee. Enfim, várias marcas de materiais diferentes, né? De pintura diferente, porque a pintura influencia. No próximo vídeo a gente pode falar sobre isso. A pintura influencia no resultado final da gravação. E eu trabalho super tranquilo com ela aqui. Ela me atende, inclusive, já se pagou há muito tempo. Mas no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com a placa de MDF de 3 milímetros. Essa plaquinha aqui é uma plaquinha que uma confeiteira, uma boleira, vende seus bolos e coloca o bolo em cima dessa base de MDF para que o cliente não tenha que devolver como antigamente a gente comprava o bolo, vinha naquela coisa de vidro, bonita, aquela boleira. E a gente tinha que devolver depois para a pessoa. Então hoje as boleiras, as doceiras trabalham com essas placas de MDF e fazem a gravação a laser aqui para ir personalizado para o cliente. Então o cliente depois que consome o bolo não precisa devolver isso aqui, é descartável. Mas eu trouxe uma plaquinha que tinha para a gente testar nela aqui para vocês, tá? É um MDF de 3 milímetros e a gente vai fazer uma gravação para testar e eu mostrar mais ou menos os parâmetros para vocês verem como que é. Então é uma oportunidade de negócio você oferecer aí esse tipo de trabalho para as boleiras da sociedade. Você compra a chapa de MDF de 3 milímetros, talvez no Mercado Livre, na Shopee, já até venda ela cortadinha, né? Se você não encontrar ela cortada, você pode comprar em algum local e pedir para alguém cortar em uma máquina maior ou até mesmo na sua, só que nessa vai demorar um pouquinho mais. Então já comprar ela cortadinha facilita muito. E fazer só a personalização aqui da gravação a laser para o seu cliente, tá bom? Então eu vou mostrar o passo a passo e os parâmetros da configuração para a gente ver o resultado desse material. Vem comigo! Pronto, pessoal! Posicionada aqui a nossa placa de MDF, vamos aqui para o nosso programa, tá? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer antes de configurar o programa é a altura desse canhão de laser. Olha, ele está muito distante. Então aqui ele já tem uma potência não tão alta, que ele só é 10 watts de potência. Então a gente vai precisar aproximar esse canhão de laser da nossa placa para que a gente consiga uma gravação perfeita. Então para isso a gente vai, ó, tem um parafusinho aqui do lado, a gente vai rosquear ele para soltar, para afrouxar e, ó, é só descer mais o canhão. Certo? Posicionado aqui o nosso canhão de laser, se eu quiser eu posso dar uma elevação a mais aqui, eu coloquei um rolinho de fita durex para dar uma altura. Aí se você quiser colocar um pouquinho mais alto pode, mas a gente vai fazer nessa altura aqui mesmo que está bom. Aqui no nosso programa a gente vai posicionar agora, direcionar o foco, para vocês entenderem eu vou mostrar alguns parâmetros, ó. Eu vou mover aqui para vocês darem uma olhadinha como é que funciona essas setinhas aqui, ó. Vai para o lado e para o outro. Sendo que, se eu mover para um lado e para o outro e decidir que é nesse ponto que eu quero que inicie, ó, vou colocar o frame aqui para vocês verem. O frame não, o foco. Nesse foco aqui é onde vai iniciar a gravação, nesse ponto de luz. Ah, Rebeca, mas não é aqui que eu quero. Então, eu vou posicionar aqui na nossa setinha para movimentar esse canhão, tá? E aí quando você decidir onde que vai ser essa gravação, ó, colocar mais para baixo, mais para o lado, colocar o foco. Quando você decidir é aqui que eu quero, aí você tem que clicar aqui, ó, que é o ponto zero, para poder ele entender que é nesse ponto que vai iniciar a sua gravação. Vou colocar mais um pouquinho aqui para o lado. Pronto, ó. Então, ponto zero. Aqui eu marquei. Se eu mexer de novo, ó, o ponto zero aqui, ele vai ativar de novo. Ou seja, mexeu, então você tem que ver se você vai colocar para gravar aqui ou no passo anterior, certo? Então, muita atenção. Vou voltar aqui para o meu passo anterior. Já está marcado o meu ponto zero, né? Porque eu tinha definido ele. Vou marcar aqui o foco para ver onde que está iniciando. E agora eu vou fazer o frame, que ele vai fazer um desenho lá com o foco ligado para eu ver onde que vai ficar mais ou menos essa gravação. Vai ficar nessa posição. Eu vou colocar um pouquinho mais para cá. Ó, sempre que eu movo, tem que lembrar de clicar no ponto zero. Novamente, ó. Decidiu, é aqui que você quer a gravação mesmo? Tá tudo certo? Então, você vai clicar aqui no iniciar para ele poder começar esse processo de gravação, tá? Então, tem que ter muita atenção nessa etapa de posicionamento de sempre clicar no ponto zero. Se você mover e não clicar para o ponto zero, ele vai começar a gravação do ponto zero anterior marcado. Então, tem que ter muita atenção aqui nesse passo, tá? Então, vamos lá. Vou decidir exemplo. Vai ser nessa região mesmo que eu quero. Aqui eu estou só simulando para vocês para exemplificar, tá certo? Mas, claro que quando for fazendo o produto, você tem que centralizar certinho, ver a posição, tudo direitinho, tá bom? Mas, aqui é só um teste para demonstrar mesmo aqui a gravação no MDF para vocês. Então, vamos lá. Clicar aqui no iniciar. Ele faz uma contagem regressiva. Depois, ele começa aqui nesse painel do lado esquerdo uma leitura linha por linha, tá bom? Então, vamos lá. Ele dá o lembrete para você utilizar os óculos de proteção. E já inicia aqui a contagem e a gravação. E aqui, ó, ele vem determinando cada linha, cada movimento que esse canhão de laser está fazendo. Inclusive, mostrando aqui o progresso, né? Ele vai demorar aqui mais ou menos uns 14 minutos, é isso? Estou um pouquinho longe do computador, mas daqui a pouco a gente vê. E aqui ele mostra, ó, onde ele está gravando exatamente, ó. Ele começou aqui pela linha do G e aí ele vai subindo essa gravação assim, gradativo, porque eu coloquei para gravar em horizontal. Mas aqui, ó, eu já estou vendo que ele não está gravando. Por quê? Porque ele está muito alto, esse canhão. Então, eu vou ter que subir um pouquinho mais a minha placa. Então, para isso, eu vou aqui, ó, parar. Eu vou interromper para mim não esperar ele ter que terminar tudo. Pronto, interrompi aqui. Agora a gente vai subir a nossa placa de MDF um pouquinho mais. Pronto, pessoal. Eu coloquei aqui uma outra basezinha, uma caixinha de acrílico mesmo, só para dar uma altura para esse canhão ficar mais próximo da minha base, tá certo? Os parâmetros aqui vão seguir o mesmo, é só clicar no botão iniciar para a gente conferir se essa altura aqui agora está bacana para esse material. Vamos lá. Seguinte, pessoal. Na potência que eu coloquei, ele não estava gravando. Primeiro estava distante, depois a potência não estava suficiente. Então, o que eu fiz? Eu vou colocar aqui para mostrar para vocês, tá? Eu mudei um pouquinho aqui a configuração. Embora lá naquele botãozinho ele dê os parâmetros do próprio programa, ó, ele dá uma potência de 18% e tal. Coloquei aqui MDF para gravar, potência de 18%. Só que 18% estava muito baixo. Então, o que eu fiz? Eu diminuí aqui. Diminuí aqui, tanto na velocidade para ficar mais lento e na potência, ao invés de 180, eu coloquei 400, que é equivalente a 40% de potência. O tamanho eu mantive o mesmo. E agora a gente vai testar com essa configuração para ver se o resultado fica bacana como a gente espera, tá? Vamos lá, vou posicionar aqui novamente, porque eu afastei um pouquinho, defini o ponto zero e colocar aqui para iniciar a gravação. E a gente vai ver se o resultado agora a gente consegue visualizar essa gravação aqui no MDF. Pronto, pessoal. Ajustamos aqui para 40%, agora sim a gente consegue visualizar a gravação nessa chapa de MDF. Tem MDF que ele não tem essa resina brilhosa por cima, que é o MDF cru. Então, por isso que é bom testar algumas configurações. Aí a gente vai esperar aqui o resultado concluir aqui essa gravação para mostrar o resultado para vocês, o resultado final, tá? Ó, galera, tá quase finalizando. Lá no programa ele dá o tempo estimado e o tempo que já passou, né? O progresso aí da gravação. E tá quase finalizando aí para me mostrar para vocês o resultado final. Mas olha a importância de você testar. Se tá fazendo um material diferente, antes de oferecer para o cliente, testa a configuração, anota todos os parâmetros para da próxima vez já ficar mais fácil para você. Prontinho, gravação finalizada. Vamos retirar aqui a nossa peça e conferir o resultado. Outra dica que deu para vocês, evitem usar letras muito pequenininhas, porque aí o canhão acaba não sendo tão preciso. Mas o logo em si, ó, gravou perfeito. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido tirar as suas dúvidas a princípio, né? Então, se você tem alguma dúvida, quer que eu traga um conteúdo aqui explicando alguma coisa específica, deixe aqui nos comentários que a gente vai estar lendo, filtrando esses comentários, para trazer mais conteúdo sobre gravação e corte a laser de pequenos formatos para vocês, tá? Mas é isso, espero que você tenha gostado. Já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho de notificações, assim sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube vai em primeira mão te notificar para você vir aqui, correr e assistir. Um beijo, te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.